Quer aquele bregão, vai? É de uma amiga, é de uma amiga E só agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Oi, rapa! Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Hoje se foi divertido Tu me traí Até o chão Falou na lingerie O que eu comprei pra ti Hoje eu tô me eu te dei E te confiei Mas aonde que eu errei Sua idade